Música Perfeito que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração Guarda as roupas É junto que a gente vai sofrer E é junto que a gente vai superar A elaboração do luto nesse momento Exige isso Que a gente esteja junto Junto aqui todo mundo de máscara Porque não usar máscara é falta de respeito É uma aberração, uma violência O distanciamento é necessário Isso é respeito É nosso eu te amo diário Para o nosso colega de trabalho É a gente estar protegido e proteger o colega Então por isso a gente resolveu criar esse momento E a gente vai ter que ver Amém.